Após vender por 100 mil reais o braço de distribuição da companhia de energia elétrica, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, corre para privatizar o Banco Público do Estado e a companhia de saneamento. Confira na reportagem de Guilherme Oliveira. A combinação do governo Bolsonaro a nível federal e de Eduardo Leite a nível estadual está resultando na liquidação total do Rio Grande do Sul. Nem bem o Tucano Leite bateu o martelo na B3 para a venda da companhia de energia elétrica, já aproveitou para anunciar a venda da companhia rio-grandense de saneamento. Pretendemos estar novamente aqui em São Paulo para fazer a venda do controle acionário da nossa companhia de saneamento, também da Corsan, talvez o primeiro estado brasileiro a anunciar, provavelmente o primeiro estado brasileiro a anunciar, logo após a consolidação do marco regulatório do saneamento, a intenção de fazer este processo de privatização com a venda de ações, com a entrega do controle acionário ao setor privado. Já vinha no governo Temer, né? E agora com o governo Bolsonaro eles votaram o novo marco regulatório do saneamento básico, que estimula a privatização, não obriga, mas estimula a privatização. E é justamente nisso que o Eduardo Leite está se apegando, ele está dizendo que eu mudei de opinião, eu era contra a privatização da Corsan, mas agora como tem um novo marco regulatório e tem metas para cumprir até 2033, a Corsan não vai conseguir atingir essas metas. Então eu vou privatizar. Sabendo que a população gaúcha é contrária a venda de estatais como a Corsan e o Banrisul, Leite mobiliza sua base na Assembleia Legislativa para por fim a obrigatoriedade de consultar a população através da proposta de emenda à Constituição 280. Nós comprovamos juridicamente que é inconstitucional a tramitação da PEC 280 através do nosso parecer na Comissão de Segurança e Serviços Públicos. Nossos argumentos constitucionais se baseiam no que foi feito lá em 2002. Os deputados, a Assembleia Legislativa abriu mão do seu poder de decidir sobre matérias que dizem respeito à venda de empresas públicas e deram este direito ao povo gaúcho. Não pode agora um governo de ocasião por uma base de maioria na Assembleia para implementar a sua política privatista tirar de volta esse poder que já foi conquistado pela população. Para mobilizar a população e pressionar os deputados, o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre está com um abaixo-assinado online contra a PEC 280, que quer acabar com a necessidade de plebiscito para privatizar as estatais. Não só assine a petição online do Sindicato dos Bancários, mas divulgue ela para todos os seus amigos, contatos, parentes, vizinhos, para que a gente faça uma grande mobilização em defesa do direito à democracia, o direito do povo decidir sobre o seu patrimônio público gaúcho e contra também a entrega desse patrimônio.